Bom, aí vem a sequência de outras músicas, né? Quer dizer, essa aqui, um frazão, que eu acho que é um parceiro que eu tive, um bom parceiro, A, M, E, I, quer dizer, amei, amei. Ritmo. S, O, F, R, quer dizer, sofrido, sofrido. Que ter um alfabeto não teve letras pra gente escrever. O barulho que eu senti por mim, eu que nunca tive professor para me ensinar o meu amor. Aprendi o ABC do meu amor na cartilha azul do meu olhar. A, M, E, I, I, quer dizer, amei. Obrigado.